O número de pessoas desaparecidas esse ano já é 50% maior do que se comparado ao mesmo período do ano passado na região de Presidente Prudente. Segundo a polícia, de janeiro a agosto de 2017, foram 228 casos. Já esse ano, foram 353. Em Martinópolis, uma família passa pela angústia de ter um idoso desaparecido há mais de 20 dias. Dor e angústia definem o sofrimento da família diante do desaparecimento. A Patrícia ainda luta para acreditar que o pai saiu de casa e não retornou. Saiu de casa na sexta-feira, a tardinha, pegou o carro e foi andar no mato. Até aí, não voltou. Américo Fiorindo Filho, de 66 anos, é diabético e fazia uso de medicamentos. Mas, segundo a família, levava uma vida normal e era independente. Foi visto saindo de casa no dia 21 de setembro, sozinho com o próprio carro. Foi desse ponto em diante que o drama aumentou. Seu Américo rodou mais de 30 quilômetros sentido Caiabu, cidade vizinha a Martinópolis. As últimas pistas indicaram que ele entrou num canavial. Depois disso, ninguém mais sabe o que aconteceu. O carro foi encontrado atolado, numa área rural num distrito de Caiabu. Dentro estavam os chinelos e a carteira com documentos e dinheiro. Funcionários de uma usina foram os últimos a ver o aposentado. E contaram ao irmão, o Paulo, que ele parecia bastante confuso. Eles falaram que ele apareceu lá onde estavam, disse que mordendo uma cana. Aí pediu água, tomou água. Aí conversou com ele lá, falava do carro dele, o alho vermelho, que ele não sabia onde tinha deixado. E as pessoas não levou muito a sério, assim. Casos assim engrossam as estatísticas de desaparecimentos registrados no Oeste Paulista. Segundo o Dinter 8, de janeiro a agosto desse ano, foram 353 boletins de ocorrência do tipo. 125 casos a mais que no mesmo período de 2017. Segundo essa delegada, são vários fatores que podem influenciar esses números. Nós temos muito do caso de jovens que são envolvidos com o caso de tráfego, com o caso de uso. E muitas vezes eles saem ou para comprar ou para usar e ficam em locais que a família não sabe. Tem outros casos que realmente a menina está namorando o rapaz, a família não aceita, a menina vai para a casa do rapaz e fica um tempo lá. Esse tipo de boletim de ocorrência, entre outros, é feito o boletim de ocorrência e quase em todos os casos há o reaparecimento. E a família esquece de voltar, porque são orientados quando faz. A família esquece de voltar e fazer o BO de reaparecimento. Mesmo com as buscas, o desaparecimento de Américo ainda é cercado de mistério. Veio helicóptero, veio canil, procuraram por todos os locais, procuraram em canavial. A família fez folhetos com a foto de Américo e telefones para informações. Na internet e pelas redes sociais, a mobilização para encontrar o idoso também é grande. A gente não vai desistir, a gente vai continuar divulgando, vai continuar procurando. Aonde alguém ligar, tiver uma pista, que se vê ele, segura ele e chama a polícia. Se você tiver alguma pista sobre o desaparecimento do seu Américo, pode ligar no 190.